O governo dos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner enviou um projeto de lei ao Congresso para taxar grandes fortunas. A ideia é levantar 300 bilhões de pesos, cerca de 3,8 bilhões de dólares, através de um imposto extraordinário que deve recair sobre aproximadamente 12 mil argentinos, cujo patrimônio está acima de 200 milhões de pesos, o equivalente a 2,7 milhões de dólares. A proposta foi apresentada pelo deputado Carlos Ehler e pelo líder do partido governista Frente de Todos na Câmara, Máximo Kirchner, que é filho da vice-presidente da Argentina. Conforme os governistas, o valor arrecadado com o imposto será usado de modo a comprar equipamentos de saúde para enfrentar a pandemia. Vai também apoiar as pequenas e médias empresas com subsídios e créditos para desenvolver bairros pobres com obras que empregam os moradores. Temos um minuto, Augusto. Os argentinos dizem que o Carlos Gardel canta cada vez melhor, né? Ele morreu há muito tempo, há quase 100 anos, e eles gostam de ouvir. Eu também gosto dos tangos do Carlos Gardel e os argentinos acham que a cada vez que aparece a voz dele no rádio, e isso é frequente, ele está melhor. E ao contrário dele, os peronistas estão cada vez piores, a cada passagem pelo poder eles fazem bobagens mais refinadas. Isso aí é o começo de mais uma história que não vai acabar bem para a Argentina. Um minuto para você também, Fiuza. É, é uma medida estúpida, resultante de um populismo fiscal que está gerando uma dívida impagável. Os credores estão querendo executar a Argentina, que está entre ir ou não ao FMI, porque ir ao FMI também como mensagem de um populista que prometeu que não faria isso é tragédia política. Então estão aí na iminência de um calote e agora estão fazendo demagogia. Quer dizer, todo esse tipo de populismo vive, finge que é o Estado, é fortalecimento do Estado para prover a igualdade, mas ele vive de sucção das riquezas da sociedade. E agora eles com essa desculpa, é uma desculpa, de taxar as grandes fortunas, eles querem drenar mais riqueza da sociedade para alimentar mais o populismo deles. É o caminho da Venezuela, é o caminho chavista da Venezuela. Um minuto para você, Zé, para fechar. Pois é, olha, o Maurício Macri é a origem desta crise, né? Ele, durante a campanha, defendeu o liberalismo e acabou fazendo concessões e entrando aí no populismo e acabou produzindo esse governo novo da Argentina, que não é uma coisa nem outra. Essa história de taxar grandes fortunas, isso é um processo ideológico, não rende nada. O que rende mesmo é uma taxação com a base maior de arrecadação. É mais um buraco que a própria Argentina está cavando para ela. A situação lá tende a piorar.